Oi turma do Projeto Mundo Novo Paraíso, aqui é a professora Josi, já sei na tarefa. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula. A aula hoje é de geografia. Nós vamos estar falando sobre as quatro estações. Vamos lá, escutar o poelhinho. Com muita chuva chegou o verão, calor forte e sol, mas nesta estação. Esta estação, o verão, começa dia 21 de dezembro. Nascem os frutos, não é frio nem quente. No agradável outono, eu fico contente. O outono começa dia 20 de março. Faz tanto frio ao inverno chegar. Não nado, não brinco, não vou passear. O inverno começa dia 20 de julho. Chegou a primavera, a estação das flores, A pássaros e borboletas, de todas as flores. A primavera começa dia 22 de setembro. Turma, só foi relembrando esse conteúdo de geografia. Logo viram outras videoaulas. Tchau, tchau!